E autor de furto é preso em flagrante pela Polícia Militar lá de Paranaíba, Gé Martins. Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Olha, de acordo com a ocorrência, a Polícia Militar, durante o patrulhamento pelo Vário Jardim Daniel 4, por volta da meia-noite e 30 minutos de hoje, avistou um indivíduo com um saco nas costas, tentando se esconder em um terreno vago na rua João Antunes Macedo, ao perceber a aproximação da viatura policial. Momento em que foi efetuada então ali a abordagem do mesmo, percebendo tratar-se de um homem de 38 anos, o qual é bastante conhecido no meio policial, possuindo aí diversas passagens por furto. Após revista, os agentes constataram que no retorno do saco que o autor carregava, havia diversos fios de cobre e alumínio. Questionado a origem dos produtos, o mesmo Deus conversou, dizendo que seria de sua propriedade. Diante da suspeita e histórico habitual na prática de furto do autor, o mesmo foi então encaminhado até a delegacia civil com os produtos sem origens comprovadas para as providências cabíveis. Ao ser informado que seria encaminhado até a delegacia, o autor demonstrou bastante nervosismo, chegando a recusar-se a acompanhar os policiais, tentando fugir, sem necessário então ali o uso de algemas para a contenção do suspeito. Até o momento da prisão, o autor não tinha nenhuma vítima identificada, nenhum registro aí da delegacia a respeito do furto. O irmão do autor foi contactado pela polícia e ainda à noite, sendo informado aí dos fatos, porém ele não reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Já no período da manhã de hoje, o irmão então do autor, o homem de cada 41 anos, compareceu à unidade policial relatando que foi ligar a sua bomba d'água, a sua residência, e percebeu que estava sem energia. Ao verificar a situação, notou que a afiação teria sido retirada, ou seja, o irmão tirou e furtou, foi furtado pelo próprio irmão, e agora esse homem já está na delegacia e vai responder por furto, foi preso em flagrante.